Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo de notícia, é aquele tipo de vídeo mais curto, mas que eu trago uma notícia para vocês, tá certo? Estou usando aqui o site da Auto, um site que eu gosto de ficar olhando, que eles atualizam sempre, mas vamos lá. Toyota Corolla, ah, antes de qualquer coisa, galera, se inscrevam no canal e deixem o seu like, tá certo? Para dar aquela fortalecida, que o canal está agora em baixa, então dá aquele like e comenta porque dá aquela fortalecida, tá certo? Toyota Corolla poderá ter versão esportiva novamente. Registro na Austrália revela também que até o SUV compacto da marca deverá ter configurações de performance, tá? Esse SUV compacto aqui não vende, tá? Que a gente já vai falar sobre ele, tá? Para quem não é fã do Corolla, é difícil lembrar que o modelo já teve versões com, ao menos, visual esportivo. Aqui tivemos o XRS, que acrescenta apenas alguns plásticos extras, né? Mas é o famoso esportivado, mas nos Estados Unidos o Corolla XRS recebeu motor maior e câmbio manual para satisfazer os entusiastas, tá? Quem acompanha o canal Backstage sabe que ele tem o XRS em casa, um carro mais antigo, manual. Então, quem não conhece, vai lá, pesquisa Corolla XRS Backstage que vocês vão ver o Corolla americano, tá certo? Enquanto um sedã familiar conhecido por sua confiabilidade não é o primeiro alvo da marca para uma versão de alta performance, é preciso lembrar que o Corolla nos mercados internacionais é um carro mais de entrada e também precisa atender os anseios de um público mais jovem e em busca de mais emoção ao volante, tá? Então, basicamente, nos Estados Unidos esse carro é de entrada para o público jovem. Então, lá para eles é muito interessante ter um carro desse, tá? Já que a garotada vai curtir mais um carro mais esportivo, tá? A prensa australiana, inclusive, flagrou os registros de patente da marca naquele país para versões esportivas de seus modelos, que agora passam pelas mãos da divisão GR Sporting da Toyota. Em ambos os casos, é uma surpresa. O primeiro desses pedidos foi para o SUV compacto SHR, no caso que não é oferecido aqui no Brasil, mas em outros países ele rivaliza junto com o Renegade e o Kicks, tá? É um carro para disputar com esses dois. A outra foi exatamente para o Corolla. No pedido efetuado pela Toyota, pede-se o patente do nome GR Corolla. No entanto, ainda é muito cedo para saber se mesmo em um mercado mais maduro como o australiano, a marca oferecerá um modelo como o Sedan ou o Hatch, opções também não oferecidas no Brasil. Ou ainda se a inédita versão seria verdadeiramente esportiva ou somente um catálogo de esportivado com o nosso antigo Corolla XRS, tá? Então, ocorre muito o risco desse carro vir esportivado também, né? Para o mercado brasileiro. Mas seria muito interessante um carro realmente esportivo aqui no Brasil, e principalmente da Toyota, que é um carro muito confiável, né? Mas se a Toyota realmente quiser, faz um esportivo de verdade em cima da plataforma do Corolla e concorrer com os rivais de peso como o Volkswagen Golf, que no caso, basicamente é ele sozinho junto com, assim, carros caros, tá? É o Golf e o... Caraca, esqueci. O da Honda. Esqueci real agora o nome. Entre os Hatch, né? Opção de motorização para um Sedan não faltam. Basta lembrar do GR Ares, versão mais apimentada do hatch compacto da Toyota na Europa, que já utiliza um motor 1.6 turbo a gasolina, capaz de entregar 260 cavalos de potência em 36,7 de torque. É esse Ares aqui, tá? Então, é basicamente, se a Toyota quiser realmente trazer um carro esportivo aqui para o Brasil, ele já tem, que é esse Oyares. O Oyares está muito lindo, só porque eu fico com medo de quanto ele iria vir, né? Mas... É híbrido? O que tem escrito aqui, cara? Não sei. Oi, Oyares. Deve ser... Não sei. Enfim... É... Torço para isso. Carros esportivos aqui no nosso país. A gente é carente disso, né? A gente só tem, basicamente, três realmente esportivos. Agora chegou o Polo, né? Também. O GTS, que estão se comparando com carro esportivo. Então, é esportivo. Enfim. Temos só quatro carros esportivos de verdade. Então, a gente fica... Precisando de mais. E se até esse Oyares viesse para aqui para o Brasil, porque seria uma plataforma mais barata do que o Corolla, né? Teoricamente, mais barata. O esportivo Corolla e esportivo Yaris. Esse aqui seria mais barato. Então, o motor 1.6 turbo de 260 cavalos faria muita diferença. E acredito que iria até vender bastante, tá? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia, do vídeo, tá? Para sempre ficar atento, se inscrevam no canal. A gente tem dois a três vídeos por dia. Dificilmente a gente tem um. E muito mais difícil de ter nenhum, tá? Então, se inscrevam. Deixem o seu like. E comentem aí o que acharam da notícia. E se esse Oyares aqui seria muito bom para o Brasil. Eu já respondo por mim mesmo que sim, tá? Muito obrigado. Valeu, falou e até... Até mais.